E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, como vocês reclamaram muito? Porque eu fiz um vídeo daquela repórter amiguinha de vocês, aquela... Ela é tão famosa que eu esqueci o nome dela agora. A protetora de Bolsonaro. Protegeu tanto que ficou sem emprego, né? Vocês reclamaram muito, eu prometo a vocês que esse vídeo vai ser falando sobre ela de novo. Eu não sei se ela é pré-candidata a alguma coisa, eu sei que ela tá aparecendo muito ultimamente, viu? Mas o melhor são as falas dela, né? A gente pega um vídeo com o outro, aí dá muito certo, veja aí. Mas por que eu não gosto dos grupos feministas ou qualquer outro grupo? Quando eles começam a brigar, a gritar. Eu tô com medo de sofrer censura nesse país em que eu sou livre, um país democrático, um país em que o presidente foi eleito e eu tenho direito de falar o que eu quiser e não ser presa, não ter medo de ser presa e poder ter liberdade de expressão. Isso sim é democracia e liberdade. O diálogo é mais importante do que as vozes dissonantes que gritam, histéricas. Isso eu não gosto. Quem sou eu na fila do pão? Bravinha ela, hein? Eu acho que isso aí é a abstinência do governo do minto. E a Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, engadaiada. Vou fazer mais vídeo dela, só pra vocês acharem unha. Tchau! 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 Tchau!